A nova tem mais que lutar, nós tem que agir com atenção O bonde já tá boladão, os cria já vem de tempão É hora de a gente chegar, pra ficar pra comprar vários fuzil Depois tá o cuzão, acaba com os tresco todinho Eita vida, eita vida de cão É na nova que a bala come, o tráfico rola de montão Eita vida, eita vida de cão É na nova que a bala come, o tráfico rola solto de montão Terceiro só quer sufocar, nosso bonde já tá boladão O que fizeram com o irmãozinho, era o danço que era o patrão Escute o que eu vou te dizer, você que mexeu com o CV Vai cair na mão dos irmãozinho, pra mim tem umas picadas não Eita vida, eita vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Eita vida, eita vida de cão É na nova que a bala come, o tráfico rola solto de montão O bonde já tá boladão, o bonde já tá boladão Os cria anda pesadão, é daqui da noventão E com o bonde do parque união Eita vida, eita vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Eita vida, eita vida de cão É na nova que a bala come, o tráfico rola solto de montão Eita vida, eita vida de cão Eita vida, eita vida de cão É na nova que a bala come, o tráfico rola solto de montão Eita vida, eita vida de cão Eita vida, eita vida de cão Obrigado.